Você tá assistindo aí? Não, tô vendo com o Instagram. Lanchinho? Hã? Tá fazendo lanchinho? Tô. Deixa eu ver. Ai, Grodô, você passou manteiga? Passei, bicho. Vai queimar a mão. Passei. Tem que passar bastante. Ah, eu passei? Hum, porque eu já comi dois. Tá. Depois que você comer, nós amamos, viu? Agradecer, né? Vamos agradecer a Deus. Tantas coisas boas que ele tá proporcionando na nossa vida. Acabar aqui o meu lanchinho, vou me trocar. Eu vou comer uma banana. Você não comeu nada de tempo? Comi da noni, comi uma maçã e um pedaço de bolo. Você sabe o que eu queria? Não. Um caldo. E o quê? Um caldo. De novo? É, não vai. Comeu quatro vezes. É bem domingo, comendo caldo. Ah, eu ontem comi pizza. Hoje podia ter outro jantar romântico, né? Nossa. Acabou a vela. Ah, a vela queimou tudo. Nós vamos đi comi tra�la. Nós vamos ali. E aí, nós vamos lá.